Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, quando eu sei o nome de Rui mais um vídeo Estou aqui com o inscrito do nosso canal, o nosso amigo Luiz Acabou de trazer para a gente aqui um conversor digital que não está ligando Lembrando que eu fiz um vídeo desse aqui no canal mostrando qual é o defeito Então ele viu o nosso vídeo e fez contato conosco Vem aqui na nossa loja para a gente poder consertar o aparelho para ele É um aparelho do ISDBT, defeito comum do aparelho, o fato dele não estar ligando Tirando aqui, abrindo aqui o equipamento, a gente já pode ver aqui, aquele capacitou ali O comum que dá esse tipo de defeito, que é o 10.000 por 10 Eu aqui tenho um 1.000 por 16, eu poderia botar 10 volts Mas se for maior ou igual, eu posso botar o 16, não tem problema Beleza? Então eu vou abrir aqui para poder mostrar O aparelho não está ligando Eu vou fazer aqui a substituição rapidamente Mostrar para vocês aqui como é que a gente faz Vou tirar aqui, desmontar aqui a placa Vamos desmontar aqui também Vamos fazer esse serviço aqui rápido para o nosso cliente Rapidinho, rapidinho Desmontei aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui também Que é a tomada de ligar Vou desconectar aqui também, é melhor A gente tem uma mobilidade na hora de trabalhar com a placa Tirei O que nos interessa? O original dele, como vocês podem ver aqui Ele é 1.000 microfarads por 10 volts Eu vou colocar um de 1.000 microfarads por 16 volts Então, a voltagem quando for maior ou igual, eu posso Agora, o 1.000 microfarads não é aconselhado nem botar nem para mais e nem para menos Então vamos ver Vamos remover aqui Capacitor Vou pegar aqui o arame de saldo O arame de saldo Já uso aqui a minha estação de solda Vamos tirar ele aqui rapidão Vamos ver Se vocês estão gostando dos vídeos Clica, compartilha, se inscrevam no canal Dúvida? Pode deixar nos comentários Que a gente faz questão de estar Ajudando aí a galera Vou tirar aqui rapidinho Posso tirar desse jeito aqui Eu posso simplesmente usar ali o... O... Vou usar o sugador aqui Vou tentar ser mais rápido Vou usar o sugador de solda Vou usar o sugador aqui Que vai receber a solda de novo E vai receber a solda de novo E vai receber a solda de novo Vou mostrar para vocês Como é que faz para limpar isso aqui Abre aqui Está vendo Bem sujo O ideal é sempre, de vez em quando Fazer essa limpeza aqui Facilitar o saldo de trabalho Vamos dar de novo Agora a gente vai colocar ele aqui Aqui, ó Aqui, ó O capacitor tem o que? O anodo e o catodo Significa positivo e negativo Beleza? E aqui, ó Ele tem uma... Uma faixazinha É onde você vai colocar Na mesma direção Se eu coloco ao contrário Quando eu for ligar O capacitor estoura na hora, tá? Então você tem que colocar Na posição correta Voltou na posição correta Ele vai encaixar aqui normal Vou ver assim Agora a gente solda Soldou Não pode deixar juntar não, tá? Confere aqui para não estar junto Agora eu vou cortar O excesso Corta o excesso aqui, ó Cortou o excesso Cortou aqui Vou cortar aqui Ó Agora tá ok aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Vai dar uma... Uma limpezinha aqui, ó Pra não ficar resquício de solda aqui, ó Beleza? Dá uma limpezinha aqui, ó No local Pra não ter erro E agora vamos pra montagem E vamos ver se é somente Esse defeito Geralmente Você trocando ele Bota aí 95% É esse defeito É 95% A não ser que Tenha danificado mais alguma coisa Aí a gente vai Tem que testar Pra ver com calma Mas Na maioria das vezes É só isso aqui mesmo Ó Vou botar aqui Vai prender aqui Depois você vai prender Ó Aqui E aí a gente já vai ligar O aparelho Pra certificar aqui Que ele tá funcionando Beleza? Vamos lá Essa aqui é daqui Agora nós vamos ligar o aparelho Aqui pra ver Aí galera Ligou normal Beleza? Era só isso mesmo Era só isso Então mais uma vez aqui pessoal Querendo agradecer O nosso amigo Luiz Sou Luiz Veio lá de Nova Iguaçu Prestigiar aqui O nosso trabalho Mais uma vez aqui Agradecendo a ele Pela confiança Que ele teve no nosso trabalho E aqui fazendo sempre O serviço de qualidade É só isso mesmo Tá certo Então pessoal Forte abraço Vocês estão gostando Já clica Compartilha Se inscreva no canal Agora é só fechar E fazer o nosso amigo feliz Então Até o próximo vídeo